Nesse episódio, a gente vai ver mais um trecho de uma entrevista que o apresentador e empresário Miguel Vaccaro Neto fez quando ele tinha o seu programa com um grupo de rock, que se tornou muito conhecido, especialmente no final dos anos 60, começo dos 70. Esse grupo era o grupo Folhas, com PH. Eles criaram esse grupo em 1969, como eles vão explicar, portanto não fizeram parte da Jovem Guarda. O programa Jovem Guarda começou em 65 e terminou em 68. Eles formaram o grupo em 69, então já é um grupo pós-Jovem Guarda. E o curioso é que eles só compunham e cantavam em inglês. Tem até uma música que eu conhecia, a música muito famosa, mas não sabia que era deles. Esses rapazes do Folhas são bem extrovertidos, eu realmente não os conhecia, e vendo a entrevista eles são muito engraçados, cheios de piadas, aquele sotaque da moca, manja meu, bem característico. E o Hélio Santistebo, que é o vocalista do grupo, vai lá apresentar uma composição sua em inglês, também cantada em inglês, que eles fizeram lá uma pequena performance. Então vamos dar uma olhadinha nos Folhas, contando um pouquinho dessa longeva história para o Miguel Vaccaro Neto. Dá uma olhada nessa história. Finalmente, eu consegui trazer ao meu programa, aprendendo pedidos, olha, de muito tempo, das folhas. Agora vamos identificar para vocês os componentes das folhas, com pH. Legitimamente. Legitimamente. Bitão. Presente. Guitarra e vocal. Guitarra e vocal. O Hélio Santistebo. Olha aí, de brinqueira. Teclado e vocal. Faz tempo, né? Faz tempo que eu não te via. Muito tempo. Hélio Santistebo é teclado e vocal. É um do, é o que empurrou o grupo, né? É, foi o que, mais ou menos. Mais ou menos. Paulo Fernandes, bateria e vocal. É esse, que gracinha. O João Alberto, que é baixo e vocal. Presente aqui, pessoal. Muito bem. Folhas. Quem criou o nome Folhas? Essa pergunta é maravilhosa. Maravilhosa, ninguém sabe. Não, quem criou, a gente sabe. Desde o início, foi o Marco Aurélio. Nosso querido Lelo. Mesmo. Mas por que e como ele criou, nós ficamos sabendo faz um ano. Um ano só? Existe o grupo há quase tempo. Desde 69. É o seguinte, o Lelo, que era um amigo de escola, chegou pra gente na época com o nome Folha escrito num pedaço de papel. Foi assim que ele mostrou o nome pra banda. Nós não tínhamos nome. Então o Bitão, o Bitão que era meio Tantan na época, até hoje, ele punha nomes assim, cabelos na sopa. Ele tinha um nome no conjunto que ele tocava, chamava quatro cem em um com óculos. O com óculos era ele, né? Os megatons que ele tocou, né? E nós, eu e o Helio, tocavamos no Van der Maas Group, Atlantis, né? E tínhamos que mandar, colocar um nome novo na banda. O Lelo veio numa folha de papel, escreveu lá, Folhas com PH. Mostrou? Nós adoramos. Falamos, nossa, é fácil de guardar, PH diferencia e ficou Folhas. Nós chegamos ao Lelo há um ano atrás, um ano e meio atrás, falamos, Lelo, pelo amor de Deus, conta pra nós, como é que você bolou o nome Folhas com PH, né? De onde vem isso? Ele falou, olha, então, eu vou contar pra vocês. Eu trabalhava numa loja de discos, na época, em 1969. E o Conjunto Folhas foi fundado em fevereiro de 69. Galeria do Brás. Ele trabalhava na Galeria do Brás. Galeria do Brás. O Lelo, nosso querido Lelo. E ele falou que trabalhava lá, tinha um disco dos Rolling Stones, chamado Flowers. E de Flowers pra Folhas foi assim, né? É, que Flowers tem relação com Folhas, né? Dificilmente Flowers não tem Folhas. Pois é. Simples assim nasceu o Conjunto Folhas. Viu que incrível. Que história incrível. Trabalhada, elaborada, uma coisa... Olha lá, esse rock tremendo no tubo. Agora ele falou, como eu não pensei nisso antes, meu Deus. Agora, My Mistake, eu quero ouvir. Essa música é do Hélio San Esteban e do Oswaldo Malaguete. 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 Só uma parte, o My Mistake foi o nosso primeiro grande sucesso. Então, olha, por favor, mas dá saudade de muita gente aí. Malaguete. 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 Malaguete.